Muito bem, muito bem, muito bem, estamos começando mais um Pó de Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje vocês vão ouvir um papo com uma das pessoas responsáveis para os seus dados pessoais não terem saído pulando por aí no carnaval. Aqui é Guilherme Gomes e hoje a gente vai falar com o cara certo sobre o assunto que a gente vai falar hoje no podcast. É isso aí, Diogo Junqueira, o Epidácio é Soft, para nós é um prazer receber esse convidado que já esteve com a gente pela história da segunda vez, vou deixar ele mesmo se apresentar. Olá pessoal, Olá Bisteranda, são Gomes, Diogo Junqueira, um grande prazer estar com vocês novamente aqui, eu sou Arthur Pereira Sabá, um dos diretores do Conselho de Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e vamos conversar sobre a pauta que vocês quiserem. É isso aí, e a pauta agora é quente né Arthur, novamente obrigado por aceitar o convite, participar aqui do Pó de Café com a gente e assim, até para o pessoal, se alguém ainda está em Marte ou ainda não ouviu falar da NPD, só para todo mundo estar na mesma página, fala um pouco aí para a gente, tanto do Arthur Sabá, né, diretor da, Conselho de Diretor da NPD, quanto da NPD, só para ter certeza que está todo mundo situado aí e sabe o que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Perfeito, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a famosa ANPD, ela foi criada em, implementada em 6 de novembro de 2020, né, e ela tem um quadro de funcionários, mas ela tem também cinco diretores, né, quem comanda a NPD são cinco diretores, eu sou um deles, né, o pessoal até brinca, né, aquele conselho Jedi, né, então tem aquele, o Jedi, é isso aí. Os cinco furiosos, né, do Kung Fu Panda, né, os cinco furiosos. Boa também, os cinco furiosos, que é uma Kung Fu Panda excelente. Pois é, então, graças a Deus, eu sou um deles, e a nossa missão principal é zelar pelos dados pessoais de todos os brasileiros e pelo cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, essa lei que veio aí para dar uma camada de reforço para os direitos do pessoal, né. Ah, bacana. Arthur, cara, a gente não pode deixar de começar dessa forma, a primeira vez que você esteve aqui com a gente, eu lembro de você contar que a ANPD estava realmente se estabelecendo, literalmente, fisicamente, né, nós estávamos naquela fase de achar mesa, cadeira, eu lembro de você contar que, cara, nós estamos realmente começando do zero, acabou de formar e ainda estamos atrás de material de escritório. E de lá para cá, cara, muita coisa bacana aconteceu, muito, coisa que você já tinha falado para a gente que ia acontecer, muito debate, muita coisa bacana aconteceu. Então, faz um resumo para a gente desse último ano, que foi um ano, assim, com muita novidade aí da ANPD. O que você poderia falar dos highlights que aconteceu desde então? Bom, cara, o que que acontece? O principal, né, é que a gente foi transformado em autarquia, né, a gente era um órgão da presidência da República e nós viramos um órgão da administração pública indireta, né, viramos uma autarquia especial, independente. Agora a gente tem patrimônio próprio, orçamento próprio, a gente consegue fazer nossas ações com mais liberdade, sem incomodar tanto, né, o governo federal com uma série de pedidos aí, né, então a gente consegue com isso fazer eventos, né, a gente consegue ter mais liberdade para, inclusive, fazer viagens para poder disseminar, né, esse conceito aí de proteção de dados pessoais pelo Brasil afora aí e, inclusive, aí ter contato com o pessoal de outras autoridades de dados de outras partes do mundo aí, né. Tá, e também, além disso, a gente mudou de sede ano passado também, né, a gente estava numa sede muito provisória, agora nós estamos numa torre comercial de um shopping em Brasília aqui, né. Ah, bacana, legal. Ah, que subiu o nível do negócio, né, ficou alto nível agora, né, o negócio estava esquisito, tinha uma fiação pendurada antes, tinha o descascado, eu tropeçava no piso, porque o piso era todo solto, né. É, eu lembro de você contar que o negócio estava buscando cadeira de escritório e a boa área aí do governo para chegar, né, cara. Eu fiz muita faxina, né, como diretor, eu descobri que eu sou um excelente faxineiro, pô. Isso, 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 isso é um problema, assim, isso é uma coisa muito importante de ser resolvida, que a gente não pode deixar a pessoa com poder de multa, que é uma vida infeliz, a gente tem que ter uma vida confortável e feliz. O cara tem que estar sorrindo, né, pô. O cara fica a pau da vida e ele sai descascando, né. É, é. Cara, e essa, você ter colocado como autarquia independente foi algo que o mercado, tanto nacional e internacional, viu com muito bons olhos, né. E até para o pessoal entender a diferença básica disso, que muita gente às vezes, pô, mas qual que é a diferença? Eu queria que você desse uma esclarecida com as diferenças básicas, realmente, entre fazer parte ali do governo e ser uma autarquia independente, que a gente que acompanha o mercado, a gente que acompanha os noticiários, tanto o internacional como o nacional, todo mundo viu com muito bons olhos e começou a olhar com a NPD, pô. Esse é o caminho certo, é assim que realmente deveria ser desde o início. Isso foi uma notícia muito bacana para todos. Pô, exatamente. O que acontece é que desde o início, né, a gente foi criado com uma coisa na lei que, a meu ver, não foi legal, né, que a gente foi criado como uma entidade sem aumento de despesas, né. Ou seja, se você cria uma entidade no governo sem aumento de despesas, ela tem que funcionar pegando coisa dos outros, né. Aí já começa a ficar difícil. E aí, com a transformação em autarquia, nós tivemos uma palavra chamada independência, né. Então, a gente tem uma independência hoje. A gente já tinha uma independência técnica e decisória em cima de algumas normas, mas agora a gente tem financeira patrimonial, né. Então, a gente tem uma capacidade de interlocução maior com vários atores do governo ou fora dele, né, no mercado mesmo, entendeu, então, mercado privado. Então, com vários setores, saúde, telecom, você pode imaginar, nós temos agora uma interlocução muito mais fácil, né, que a gente hoje é uma autarquia independente. Inclusive, sendo independente, a gente cumpre até uma das prerrogativas ali, né, que a própria OCDE e esses organismos internacionais prestigiam como coisa certa, né, que é você ter uma autoridade de dados com capacidade de atuação livre, né, você não fica preso. Então, é isso. Porque, e outra coisa também, que quando a gente está pendurado por trás da atividade, né, isso é essencial para consolidar como estrutura séria, né. É, claro, porque sempre ficava aquela sombra de dúvida, né, pô, mas o cara está pendurado na presidência da República, ele vai atuar ali, né, de acordo com as ordens da presidência. E, graças a Deus, isso nunca aconteceu, né, a gente nunca recebeu nenhum input da presidência para atuar nesse sentido, né, que a gente sempre teve carta branca para atuar, e agora ficou isso mais evidente, né, com a transformação autarquia. Sensacional, isso aí realmente foi muito bom aí, todo mundo olhou com muito bons olhos. E, Arthur, tem uma coisa que eu tenho certeza que quem está aqui já ouvindo, sintonizado, quer saber, que é, inclusive, que você teve o privilégio de estar à frente, né, que é a mais nova resolução publicada agora no final de fevereiro, resolução número 4, da NPD, publicada em 24 de fevereiro de 2023, que é sobre justamente a regulamentação da dosimetria de aplicações de sanções administrativas. Em outras palavras, as regras para dar a canetada, dar a multa. Conta pra gente como é que foi estar à frente dessa discussão, dessa resolução, conta detalhes aí que você pode compartilhar conosco. Cara, foi bastante estressante, com muita responsabilidade, minha voz até assinou. Eu imagino, cara, eu imagino. Eu era até um pouco mais macho antes disso aí. O negócio ficou feio pra cacete. O que que acontece, né, é uma norma de muita responsabilidade, pô, eu acho que a principal norma do ano que a gente já publicou, já publicou logo em fevereiro. O que acontece, tinha em outubro de 2021, a gente publicou uma norma, que o direito chama de norma processual, né, aquela norma do processo administrativo sancionador. Mas ela precisava de uma norma, uma norma processual, ela precisa de uma norma de aplicação direta. Ou seja, aquilo que pega aqueles conceitos processuais e aplica na prática. E era o quê? Essa norma de dosimetria, né. Aí, o que que essa norma faz? Ela pega todas aquelas nove sanções, são duas sanções pecuniárias, né, multa simples, multa diária, as outras são só de sanção administrativa mesmo. E ela permite a aplicação direta já ao final de um processo todo sancionador, né. Então, o cara não conseguiu se explicar, ele vai ser sancionado no final. Então, o que que é, na verdade, uma dosimetria, né, assim, uma definição meio acadêmica, uma dosimetria, é um conjunto de parâmetros e critérios que vão servir pra você classificar uma infração a LGPD de acordo com a sua gravidade. Em leve, médio ou grave. Aí tem, porra, aí o pessoal cheou pra caramba, né. Ah, pô, leve é o que não é médio e não é grave. Ficou isso mesmo, né. Ou seja, aquilo que direto chama de residual. É engraçado, mas chama de residual. Mas é. É o que não enquadrou nas outras, enquadra nela, pô. Não é leve. Se não for médio ou grave, é leve. Se não é médio ou grave, é porque é leve. Tá simples, tá, cara. É o que sobrou. Não, ficou fácil, né. Ficou fácil aí. E aí, os parâmetros da média são parâmetros também ali meio subjetivos, mas, porra, não tem jeito. Porque é o seguinte, a gente tá falando de direito fundamental, né, cara. É diferente de você falar. Você me fala isso aí. Mas é diferente de você falar, por exemplo, de uma empresa de telefonia morfa, por exemplo, que ela tem um contrato que ela vai cobrir 80% do território e ela cobre 50%. Aí os caras vão medir e ver que tá cobrindo 30% a menos. Aí os caras têm uma tabelinha lá que entra, porra, não cumpriu. Tem lá uma tabela de associação, o cara dá aquela multa em cima do que não cumpriu. Quando você vai falar de direito fundamental, é difícil. Você tem que matematizar, quantificar uma coisa que tá na Constituição, que é como um direito fundamental, que é uma coisa assim que, porra, é muito subjetivo já. É difícil mensurar. Diferente de alguém que vai falar, não, você tem que construir a NTT, por exemplo, sei lá, você tem uma concessionária de pavimentação lá, vai ter que construir 120 quilômetros de estrada, constrói 100, entendeu? Aí porque cadê os outros 20? Aí entra naquela tabelinha de descumprimento, é diferente. Fica fácil calcular, né? Fica fácil. Aqui não, a gente teve que botar número no direito fundamental. E aí é que começa a ficar esquisito, né? Porque você tem que fazer uma metodologia, aquele negócio. Pô, quanto grave que foi essa infração para ser a diferença entre uma advertência, uma multa simples ou um bloqueio da base de dados do camarada, entendeu? Aí como é que faz isso? É isso que é o mistério. Uma era o martelo, né? A outra agora é o tamanho do prego, né? Exatamente. Exatamente isso. Aquele pregão mesmo ali, entendeu? Porque agora, porra, o que passa mensagem mesmo para a sociedade é o seguinte, agora a NPD está com enforcement, ela está com força maior, a própria lei geral está com força maior, porque agora já tem a norma que permite a aplicação da sanção, e aqueles que descumprirem não vai ficar só naquela conversa, né? O cara vai, se ele se justificar, tudo bem. Se não, aí vai até o final, né? Ah, legal. É porque aqui no Brasil a gente tinha muito desse negócio de a lei pegar, né? E isso vai provando que realmente, se você não se enquadrar, as coisas vão começar a pegar, entendeu? É pegar para o seu lado, não a lei pegar. Tipo assim, já é uma realidade. Até porque não é uma jabuticaba essa questão de segurança de dados, né? De privacidade. É um negócio meio mundial. Então, quem estava esperando que o negócio não ia pegar, a notícia é que já está pegando. Sim. E vai começar a custar, né? Sim, sim, exatamente. E é interessante, né? Você falou com a questão das sanções, leve, média e grave, e até para os nossos ouvintes poder depois, quem não viu a resolução, vai estar no link da descrição do episódio. É uma verdadeira fórmula matemática, né? Para você atingir ali, realmente, definir essa questão das sanções. Então, essa fórmula, cara, você foi reunindo, realmente juntou matemática. Como é que ela surgiu? Eu olhei essa fórmula e falei, caramba, cara. Como é que foi? Eu me lembrei de uma fórmula de álgebra física. O negócio aqui realmente tem lá V base, né? Valor básico. V2, valor máximo da função de classificação, V1, valor mínimo da função de classificação de infração, e o GD, né? Que é o grau de dano causado pela infração. E isso tudo numa fórmula matemática extremamente interessante e tá lá, tá fácil de ser... É realmente dosimetria, né, cara? Eu fiquei impressionado. E fizeram isso antes do lançamento do chat GPT, né? É, cara, não pode nem falar. Dá pra correr, né, pô? Dá pra correr. O que aconteceu foi o seguinte, se a gente não interromper esse estudo, alguém ia querer meter espaço, velocidade e vez de tempo. Eu ia meter o tempo. Eu não duvido nada, cara. Integral, derivado, cacete. O que acontece ali, né, foi feito, cara, um grande... Agora é bonito falar isso, benchmark, né? Uma pesquisa grande com... Você sabe que o direito punitivo brasileiro, ele não é novo, né? Ele já tem mais de 20 anos aqui, né? Então, o que acontece? O pessoal foi pegando frameworks aí, exemplos, né, de... Porque o Chico ia falar framework, né? Tendo estruturas, exemplos aí, né, de outras agências reguladoras, inclusive de autoridades europeias e tal. E aí, pra formar esse conjunto e ver o que que seria melhor, o que que daria mais certo pra você fazer esse cálculo que é voltado pra multa simples, né? Cálculo voltado pra multa simples, cálculo de multa simples. Pode ser até usado pra multa diária também, mas é mais pra multa simples. Aí, a multa diária é meio arbitrada. E aí, o que que acontece? Foram vistos tudo isso aí, considerando o grau do dano que o cara cometeu, né? Considerando o faturamento anterior, do exercício anterior do cara, quando ele sofreu a sanção, a paulada. Quer dizer, então, tudo isso foi levando em consideração com aquelas atenuantes, agravantes, 25%, 50%, sei lá o quê. Se o cara confessou, não recorreu, 75%, dá uma aliviada no caboclo, né? E aí, foram vistos uma série de coisas assim. E aí, tem até pra aqueles que o cara não teve uma infelicidade, não teve faturamento no exercício anterior, né? O pessoal critica. Nossa, não cobrando de quem não teve faturamento. Não é isso, pô. Se o cara não teve faturamento nenhum durante dois anos, tem que estar fechando, pô, né? O cara não... O cara não tem que tratar de dar dificuldade. Aí vai ter que investigar mais dados desse cara. Peraí, vai ter que investigar mais dados desse cara. Só com os aumentos, com a ação, pô. O cara está há três anos sem faturamento, está funcionando, coletando dados, pô. Aí não dá. Se eles fizerem parceria com a Receita, ele vai começar a chorar, hein, cara? Aí, como diz o Carioca, que dureza, né? É a dureza ali. Então, pô, aí tem uma tabelinha de conversão tranquila ali, o cara paga o negocinho. Mas, é claro que a NPD sempre pode, né? Pô, tem aquele poder de discricionar, você pode pensar melhor, né? No tipo de sensação que vai aplicar. Mas é tudo conversado, viu? Não é nada assim, pô. É tudo com direito. Não é nada pra ripar o cara de repente, assim, não. É, e tem uma coisa interessante, que na hora da determinação da multa, depois que você determinou qual o grau, etc., que é a questão dos agravantes e do atenuantes, né, cara? Fala um pouco pra gente que são agravantes e atenuantes nesse caso, que eu tenho certeza que, às vezes, o pessoal vai... Pô, mas o que é um agravante? O que é um atenuante? Então, aquele cara lá que, pô, não fez nada pra evitar de proteger os dados, não implantou nenhuma medida, é um agravante, com certeza. O cara não apresentou nenhum repórter, o cara não tinha solução, o cara não tinha nada. Isso, com certeza, é um agravante, né, né, Arthur? Isso, com certeza. Se acontecer esse agravante, acho que você citou aí, muito bem citado, Diogo. Então, o que acontece? O cara, às vezes, tem algo que a gente manda lá, você já nomeou o encarregado? O cara, ah, não, não nomeei. Quais medidas de segurança que você tomou? Ah, não, não tomei. Ah, você, pô, tá guardando pelo menos os dados em local seguro? Ah, não, nem sei. Aí o cara começa a dar aquela escorregada, né? E aí você vê que o cara não se preocupou com a lei, pô, né? Nem com as nossas normas, o cara se preocupou com a lei mesmo, entendeu? Aí, por outro lado, a atenuante não, é aquilo que o cara, ele agiu proativamente, ele, pô, quando houve um princípio de vazamento, sei lá, uma violação, ele já foi lá e correu pra resolver, ele avisou o titular, aí, ou seja, o dano acabou sendo um dano mínimo, praticamente, entendeu? Então, isso tudo entra como atenuante também. Então, essas condições são todas pesadas na hora de cravar a multa simples que o cara vai receber. Sensacional, você acabou de falar, Arthur. Então, assim... Não, eu acho que agora, Diogo, antes de vocês continuarem, acho que é um bom momento, se vocês precisarem de ajuda pra conseguir software gestão, repórter de segurança e tal, pra conseguir ajudar vocês a atenuar, no caso de vocês sofrerem algum vazamento, pode entrar com o dado com a gente, a gente tem uma pancada de solução que pode ajudar tanto aumentando a segurança, como comprovando que vocês estavam fazendo medidas buscando a proteção de dados. É, nesse ponto de vista, deixa eu ter... Entra em contato com a gente. Eu sei que o Gomes está vendendo para novos clientes, mas até falar para os nossos clientes atuais, que foi um movimento muito legal, assim, desde que a saiu LGPD, na verdade, muita gente veio procurar a gente exatamente por isso. Com certeza. Procurar ferramentas para fazer auditoria, ferramentas para controle dos dados, ferramentas para tudo isso. E nós temos, felizmente, dado boas ferramentas para salvar a pele de muita gente, porque, assim, tem que ter. E aí o que eu ia falar, que essa questão de ser atenuante, né, cara? A gente sempre falou, desde que surgiu a lei lá atrás, antes de ter a nosometria, uma coisa é você ter feito todo o dever de casa, porque ninguém está 100% protegido. Se você está 100% protegido em uma rede, você está desligado, você não está conectado. É impossível você estar 100%. Não, você está desligado e está longe de todo mundo, porque o cara pode ir lá. Fisicamente. Quando você está desligado, o seu computador está literalmente, não tem como ligar, entendeu? Basicamente, o seu servidor está desligado. Se você tem um HD, não tem como. O cara pode roubar o HD também, entendeu? É, é verdade. Mas olha só, então, assim, a gente sempre falou, cara, se você está ali cumprindo, seguindo ali as normas que já tinha, a questão de proteção, de se anonimizar os dados, você ter certeza que você tem a permissão de ter aqueles dados, você tem certeza que está armazenando de forma segura, que você está seguindo boas práticas ali da ISO 27001, e que a NPD, a GDPR, todas elas se baseiam nessas normas de segurança, isso tudo é a hora que você chegar e mostrar para a autoridade em um eventual e agir de forma proativa, né? Aconteceu, não deixa ela não chegar no noticiário, não. Age lá, avisa o pessoal, comunica a NPD, faz um comunicado para todo mundo se prevenir, né? Tem hora que você fica sabendo pelo noticiário que o seu dado vazou, é a pior coisa que tem, que aí sim você vai lá atrás e investigar, pô, cara, vocês estão sabendo isso aqui quatro, cinco meses, tu saiu agora aí no jornal XYZ, é complicado, né, Arthur? Exatamente, a gente sempre recomenda que quando acontece algum incidente de segurança, principalmente quando acontece um incidente de segurança, que o pessoal comunique logo a gente, entendeu? Na dúvida, comunica. Por quê? Porque, claro, em caso de denúncia, petição de titular, comunicação de incidente de segurança, é normal que a NPD vá abrir um processo administrativo, mas o processo, nem todo processo vai resultar em sanção, cara, ele vai no decorrer ali, o cara vai se explicando, prova que o dano foi mínimo, prova que ele atendeu os titulares, ele avisou todo mundo, ele remediou toda aquela situação, então o processo, ele simplesmente é arquivado, ou seja, perdeu o objeto, né, assim, acabou, tranquilo, fechou. Agora tem aqueles que o cara não consegue se explicar, né? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. É legal pra tirar o medo da galera também. Isso aí, é sensacional, porque o pessoal acha que toda, toda essa investigação, todo processo ali, vai, 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 não é assim, é uma questão de diálogo, é uma coisa que você tem empregado. são poucos, viu? São poucos os que resultam mesmo, que vão resultar assim, numa cipoada mesmo. A grande maioria, o pessoal consegue assistir, consegue se explicar no caminho, o cara vê que ele tomou as medidas todas, mas não foi culpa do cara, ele tomou tudo que tinha, e acabou, pô. Não existe sistema 100% seguro, né? Como você mesmo falou aí. Aí, o cara, no decorrer do caminho ali, o processo, ele é arquivado, extinto, tranquilo, o cara se explicou, zero problema. Agora, aqueles que não conseguiram se explicar, o cara fica lá mastigando mingau, né? Pra NPD, o cara fica lá, não, porque, pô, isso aqui, não sei, não sei, não sei, não sei, aí acabou, né? Aí o cara não tem argumentos legais pra explicar, pra justificar, aí esse não, esse vai resultar em sanção mesmo, não tem como, né? É, não tem como. Mas, ainda assim, esse cara que vai resultar em sanção, por ele ter procurado vocês, é melhor do que ele ser descoberto, né? Com certeza. Que mostra a boa vontade dele. Mostra a boa fé, né? Isso, tá lá no LGBT, a boa fé do infrator, né? O infrator, ele escorregou na banana, mas ele não queria, né? Ele tava andando normalmente ali, mas aí ele vai se explicar. Ele pode chegar e dizer, pô, não sabia, não fiz direito, tava no mar, te acordei agora, no mar. No último podcast que o Arthur participou, ele até comentou que a ideia da NPD não é ser algo punitivo, é muito mais educativo, em preocupação com a proteção dos dados, do que realmente ser aquele órgão controlador e punitivo, né? A ideia não é punir os caras, é deixar as coisas mais seguras. Mas aí é o seguinte, agora somos anos depois, conversando com o Arthur e vendo se realmente foi do meu, e foi exatamente como ele tinha determinado, isso é muito legal. Na época a gente falou assim, não, pô, a NPD é uma criança que tá engatinhando, entendeu? Hoje o nosso Papa é um adolescente que saiu de casa, já não dá mais satisfação pra ninguém, entendeu? Tá com um apartamento bacana, morando na torre, tá começando, né? Tá começando a vida dele e tal, isso é muito legal. Com certeza. O nosso viés, pessoal, é sempre de orientar, sempre de educar, entendeu? É sempre isso, é a tal da regulação responsiva, né? A gente não tem um prazer em sair mutando e pensando assim, não, nesse eu tenho que dar uma cipoada forte pra dar exemplo, não pensamos assim. O pensamento, né? Aquele cara que quer escrever aquele livro grossão, o prazer da multa, né? Aí volta aquela, né? Não é isso que nós queremos, não, né? Nós queremos exatamente que a sociedade se eduque, pô. E aí, se educando, todo mundo cresce junto, a ideia é essa. Isso é muito legal, tá? Porque, assim, havia uma expectativa exatamente disso. Não, os caras vão sair dando exemplo, vão sair botando o pelotão de fuzilamento, vão fazer... Carrinho por trás, né? Chibata pública, entendeu? E não foi nessa pegada, isso é muito legal. Isso é... Dá a oportunidade legítima pra todos os empresários que eles se coloquem na posição correta e passa a ser também muito mais legítimo quando eles não estão, porque eles estão tendo todas as oportunidades do mundo. Então, assim, quando receber uma punição, de fato, é, rapaz, você teve aqui várias oportunidades, né? Exatamente, exatamente. Você sabe que a gente sempre, inclusive, foi um debate sobre se a lei entrava, se a nossa norma entrava em vigor imediatamente ou se ia ter mais um vacatiozinho, sabe? Tipo assim, dois meses, três meses. Mas aí nós pensamos melhor, eu falei, não, quer saber, vai entrar mesmo ali no bato da publicação mesmo, porque o pessoal está esperando muito e é uma regra que fica, quanto mais claro, né? O que é combinado, não sai caro, né? Eu mando pra sociedade, olha, isso aqui que vai ser agora, uns acharam mais pesado, outros mais leve, outros não sei o quê, porque 100% de satisfação você nunca consegue, né? Não, não vai. Não vai, né? Agradar gregos e troianos é difícil. É difícil, né? Nem Jesus, né? Nem Jesus, exatamente. Mas o que acontece? Mas, de qualquer forma, é uma lei, pessoal, que ela está entrando agora em vigor, né? Então, ela é uma norma entrando em vigor e ela tem um período, claro, de experimentação, né? Então, é claro que futuramente, não é que ela é imexível, não. Futuramente, a gente pode ver que determinado dispositivo não funciona, outro já funciona, a gente conserta o que não funciona e mantém aquilo que está beleza. Entendeu? Então, tudo isso é questão de acomodação. Sensacional, o que você falou também. Não tem compromisso com, entre aspas, o erro. Se algo não estiver dando certo, dá para melhorar. É muito bom. Muda. É sensacional. Melhora esse negócio. Com certeza. O negócio vai ficar justo para todo mundo, né? É, com certeza. E uma coisa que você falou agora, não dá para deixar de perguntar, é claro, até porque, não sei se você sabe, a gente abriu um bolão aqui, tem um bolão aqui aberto, ano passado abriu a inspeção para saber qual seria a primeira empresa a levar uma sanção administrativa pública, sair no noticiário, a gente tem um bolão aqui com vários nomes, muita gente mandou a empresa XYZ, eu tenho a minha aposta baseada em algumas análises, o Gomes tem a dele, e assim vai. E quando é que você acha agora que a dosimetria está aí, a regulamentação está aí, quando é que você acha que realmente vai sair essas aplicações, quando é que a gente vai ter notícia aí da empresa XYZ e infelizmente ter levado uma multa aí por conta da, ou uma sanção, né? Que seja por conta dessas, dessa falta de cuidado com o dado pessoal. Cara, olha, eu não, para confessar bem a sinceridade aqui, porque eu tenho que ser transparente sempre, né? Eu não sei de fato quem vai ser o primeiro a tomar esse quadro. O que eu sei é que em questão de semanas, eu acredito que já existem organizações já aí em alegações finais, né? Para poder tentar, né? Aquela última justificativa ali, mas eu acredito que não vai ter jeito não. É isso aí. Então, eu acredito daqui a algumas semanas... Não sei o que é que ele roubar o bolão, não, cara. Consegui a informação inteira, não, né? Eu só estou passando a informação fechada. Já fechamos o bolão. Fechamos. Na verdade, eu estou dando informação para os nossos ouvintes, que tem muita agenda, tem mais de 600 pessoas participando aqui, para os nossos ouvintes, que todo mundo que acertar ali vai receber o prêmio, vai receber a caneca do pote de café. Então, em algumas semanas, já teremos esse resultado aí para divulgar. Vamos esperar e vamos ver o que vai acontecer, viu, Arthur? Isso, tranquilo. Se quiser tirar o bolão, então ainda dá tempo, vai lá para o podcast. Não, não dá, já fechamos, já não dá, não dá mais, já. Boa, não vai deixar mais ninguém? Não, não, já fechou esse bolão. Já fechou? Já não dá, já está muito... Não, senão vai ter gente da própria empresa lá, sabendo que vai ser mudado querendo entrar. Esse negócio que vai dar certo. Esse é o risco, né? É o risco. Eu apostei três vezes na mesma empresa. Não é possível que esses caras não vão ser multados. Você vai vingar, você vai botar com pipoquinha na mão, olhando e esperando os caras e tomando a multa deles. Vai ser por aí. Arthur, cara, uma coisa que muita gente ficou na dúvida, eu li alguma coisa a respeito, mas acho que é legal você falar, é a respeito dos órgãos de governo. Cara, vai multar os órgãos de governo não é bem por aí, né? Porque, pô, vamos botar uma órgão do governo, o dinheiro saia com dinheiro público, não é assim que vai ser as sanções para eles. Como é que vai ser os órgãos de governo que também são fiscalizados pelo NPD, também tem que seguir a LGPD? Como é que são essas sanções para esses órgãos? Qual é a diferença entre um órgão governamental, um ministério, uma agência pública, etc., para uma empresa privada? Pois é, que precisou excelente, Joel, que para esse... para esses órgãos, pessoal, não cabe sanção pecuniária, ou seja, não cabe luta simples e luta diária, mas cabem as outras sete sanções da LGPD. E para o órgão público tem um certo agravante que às vezes o pessoal não pensa logo no início, assim, o pessoal não considera, né? Ah, não, o cara não pode multar, então é tranquilo. Mas, na verdade, não é não. O órgão público que ele recebe uma sanção de advertência que seja, uma sanção de publicização, sabe o que é sanção de publicização? É que o cara tem que contar o erro que ele cometeu, a violação que ele cometeu, ele tem que publicar no próprio site dele. Não é a NPD que publica, não. O cara tem que dizer, eu fiz a caca e botar lá no site. Isso é igual mãe te obrigando a pedir desculpas, você faz negócio errado, a mãe vai lá e fala, fala. Isso aí é a camiseta da amizade que tem irmão, sabe como é que funciona. A mãe veste a mesma camiseta nos dois, vai ficar juntinho. Exatamente, a pute ir. Agora, imagina isso aí para uma imagem de uma suspensão parcial de uma base de dados por tanto tempo. Entendeu? Para um órgão desse. Então, o que acontece? O cara tendo que se acusar, dizendo que realmente ele fez isso mesmo e está merecendo tomar esse quadro. Ou seja, dentro do órgão público, isso é por fora, isso é o que a NPD pode fazer. Agora, dentro do órgão público, o cara, imagina o agente público que é o responsável por esse negócio aí. O cara vai, por esses temas, o cara vai tomar internamente um processo, com certeza, o cara vai estar sujeito a tomar um processo administrativo, lá dentro. Entendeu? Então, tem outras implicações de uma empresa privada, mas o cara também, eles vão ficar muito expostos. E ele também pode, não vou ver se o meu entendimento está correto, mas ele pode também levar a sanções judiciais devido a isso. Se ele foi irresponsável, ou se ele não agiu com a devida coerência, então aquele responsável por aquela pasta, por aquela órgão governamental, pode sofrer sanções judiciais devido a uma sanção administrativa que ele sofreu. Seria bem ruim, né, Arthur? Pode, é por aí, os judiciais, cíveis, o cara pode tomar outras, entendeu? Então, o agente, nesse caso o agente, o CPF do cara mesmo, ele é a responsabilidade. É o CPF do cara, é isso aí, é muito grave, basicamente, porque você vai pensar, vamos multar a empresa XY, porque é uma empresa pública, o dinheiro é nosso, o dinheiro é dos brasileiros todos, você vai tirar de lá para voltar para a casa, não faz muito sentido, realmente, a questão. Muitas vezes, ah, os caras têm privilégio, não é que é privilégio, é que o dinheiro é público, você vai tirar do governo para levar para o governo. não faz sentido, não faz sentido. Sai do bolso entre outros. Exato, não faz sentido, mas eu vi muita gente em um debate, vai pegar o faturamento do órgão, assim, não faz sentido esse tipo de multa. Exato, vamos lá, bloquear um banco de dados, é pior do que uma multa, outra vez, claro, muita, mas não bloqueia isso não, porque para tudo. Exato, e aí você vai subindo para o CPF do agente público, aí a coisa fica mais complicada, que aí o carro pode, isso pode, não é mais o órgão, o meu CPF que está aqui, cara, e isso aí eu achei extremamente interessante, muito inteligente com a forma que a LGPD, a NPD agiu com relação à LGPD. Pois é, a gente previu também um mecanismo muito interessante lá no artigo 27 da nossa norma, a gente previu uma coisa muito interessante que aqui alguns advogados falam assim, ah, mas isso gera insegurança jurídica, pô, mas não gera não, cara, o seguinte, a gente previu um mecanismo que é de respeito à proporcionalidade entre a gravidade da infração cometida e a sanção aplicada. Até por quê? Porque tem certos serviços essenciais para a sociedade, né, cara, tipo, porra, bancar, telefonia, água, luz, sei lá, tem vários, aqui que o pessoal pede, serviço de cartório, né, que fica difícil para a NPD ela bloquear um banco de dados desse, por exemplo, do ConnectSUS lá do Ministério da Saúde, não é claro bloquear um banco de dados no uso banglado, você vai lascar, porra, milhões de pessoas. A população inteira, não tem como, né, cara? Então o que acontece? E isso, porra, aí não tem como. Aí, para evitar esse negócio da NPD chegar de carrinho por trás, né, para ganhar o vermelho, o que a NPD faz? ela deixou uma margenzinha para poder ponderar essas sanções, ao invés de aplicar aquela ali, aplica a outra que tem um efeito parecido, mas não prejudica a população brasileira. A ideia era essa, entendeu? Então ficou uma janelinha para poder a gente optar por uma coisa menos gravosa, entendeu? E aí você deu um exemplo clássico aí que realmente imagina ser bloqueado com o ConnectSUS, cara, basicamente, você pode matar muita gente, a população, cara, é loucura, é desproporcional a situação, porque ia afetar literalmente milhões e milhões de brasileiros aí que utilizam. Se fizer isso, eu não consigo nem comprar pão amanhã, né, cara? Não, você está doido com o descanso de casa, não vai. Você pode juntar um cinco pão que fupando aí que não vai ter jeito, cara. O povo se espancou na rua. É, você está doido. Não tem... Não, é aproveitando... Não, Anderson, espero um pouquinho que eu quero aproveitar de novo, mais uma deixa. Gente, também trabalhamos com o órgão público, tá? Então, você que é da esfera pública, pode entrar em contato com a gente também, a gente também fornece para participar de todo o processo, a situação, fique tranquilo que a gente está aqui para apoiar vocês também. Claro. Figuras como essa, um bom exemplo aí, o SUS, que tem ali dados sensíveis para caramba e toda essa situação e tal. Esse tipo de figura não pode ser deixada para ter um relacionamento meramente punitivo com o NPD, né? Vocês têm que chegar lá e dar uma auditoria na boa, né? Chegar e, de vez em quando, dar uma olhadinha como é que está, pelo grau de importância do que está rolando lá, né? Já está acontecendo esse tipo de incursão? Chegar, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver como estão as coisas. Esse é o nosso sonho, né, Mr. Anderson? Só que, hoje em dia, o que acontece? Nós nascemos com aquela perna de Lulu da Pomerânia, né? E agora a gente já está com aquela perninha de, eu diria, de Beagle, né? A caminhada com o labrador, A caminhada da perninha. Falta braço ainda para isso, né? É difícil, é difícil. É difícil. Então, o que acontece? Como é que a gente pode atuar? A gente pode. A gente atuar, esse que você falou, que a gente chama de ofício, ou seja, a gente mesmo de moto próprio, de ideia mesmo, a gente não quer saber, vamos lá na empresa tal, verificar como é que está a situação, porque as coisas são um ativo de informação muito importante, a gente vai lá, não sei o quê. Mas isso hoje em dia a gente não está fazendo, porque a gente está com a perna curtinha ainda. Então, hoje a gente atua muito provocado, reativo mesmo, ou seja, então você recebe uma denúncia, uma petição, uma comunicação de incidente, aí você, ou alguma coisa chega pela imprensa, e aí a gente vai... Acontece bastante, né? Infelizmente. Acontece bastante. Infelizmente. Aí a gente vai ver, aí manda um ofício, notifica, né? Cara, pô, se explica aí o que está acontecendo. Mas geralmente o pessoal tem respondido, né? E a gente direitinho e tal. Entendeu? Então a gente tem agido mais ou menos assim, sabe? Meio reativo, a gente não está mais assim, tipo, saindo, porque falta de pessoal mesmo. É porque vai chegar... É um órgão novo, né, cara? É um órgão novo, virou a ordem aqui agora. Agora você vai ter que começar a ter verba para conseguir ganhar fôlego e começar a trabalhar proativamente. E é justamente a pergunta, né? Quais seriam os principais desafios nesse sentido agora para, pô, planos para crescer em termos de aumentar a perninha aí quando você comparou do Beagle, quem sabe ali chegar e aumentar um pastor e aí vai, daqui a pouco você está igual o Scooby-Doo ali correndo a 40 de mão por hora. Excelente, aquela perna de dogue alemão. Dogue alemão, exatamente. Terra ropa, né, esses cachorros. O que que acontece? Nós temos três alternativas, né? A primeira é que a gente continua até 2026, se não me engano, a gente vai continuar podendo requisitar servidores. O cara tem que ser, já tem que ter emprego público, né? A gente requisita, o cara continua recebendo pelo órgão dele de origem e trabalha com a gente. É uma opção. A gente tem usado muito isso hoje. A segunda opção é que a gente está querendo construir, já estamos aí, já redigindo um projeto de lei para aumentar, para engordar mesmo a autoridade. É questão de somar cargo mesmo, né? porque para dar conta de 200 milhões de titulares e, porra, mais de 30 milhões de CNPJ é pancada, né? Com certeza. Hoje nós temos cerca de 70 pessoas, quer dizer, é muito pouco ainda para poder dar conta disso. Ainda tem que normatizar, cara. Você sabe que a LGPD deixou 60 temas para a gente normatizar. É, eu lembro de você comentar que era, era, é uma muita coisa para a gente fazer. Faz um cálculo aí, né, porra. Se em dois anos eu consigo fazer 14, 20, sei lá, nem sei se consigo fazer. Eu acho que conseguir a gente consegue. Pelo menos começar, né? Terminar é outra história. Começar a gente consegue. Mas, porra, se senta é pancada. E aí a gente ainda tem, além do projeto de lei, a gente ainda tem a ideia de um projeto também para concurso público, né? Ah, bacana. Para trabalhar nos nossos quadros aí. O cara tem que ter uma carreira de proteção de dados, aquele negócio do outro. Quer dizer, são essas três alternativas que a gente tem para engordar, né? Acredito que as três estão caminhando bem aí. Vamos ver se, esse ano, a gente consegue emplacar alguma delas aí mais fortes, né? Bacana. Bom, bom a gente saber que já tem algumas ideias aí de como aumentar as perninhas aí para que seria realmente o objetivo ideal, né? Para conseguir atender essa quantidade de CPF, CNPJ que a gente tem. Com certeza. Uma outra questão... Só dele não dizer que vai auditorar com inteligência artificial, muita gente vai dormir mais tranquila agora. É, mas a equipe a gente não perguntou isso para ele ainda. Não foi essa a pergunta. Essa pergunta não foi feita ainda. Quem sabe ainda, né? Eu em breve... Sabe quais são os cargos que ele está abrindo no concurso, pô? Às vezes ele está abrindo o cargos... Especialista em Apple. É, especialista em machine learning, inteligência artificial, entendeu? Está no tempo também. É, com certeza. E em termos dessas normatizações, como é que está aí o projeto para esse recente de ano, né? Nós estamos aí ainda no primeiro trimestre e tal. Então, início do primeiro trimestre, datando aqui a nossa gravação. Como é que está a correria? Você já chegou, pô, correria pra caramba aqui, pegando fogo, a gente lá antes da gravação. Como é que está essa correria? Quantas normas ainda estão sendo discutidas ao mesmo tempo? Como é que está essa loucura que é, que eu imagino, pô, 60 já está, eu imagino que o dia a dia não tem, não tem brecha, né, cara? É pegado. É pegado mesmo pelo seguinte, cara, porque os grupos de trabalho aqui da NPD, a gente trabalha ao mesmo tempo, né? Em todas essas, praticamente, em todas essas normas. Então, a nossa agenda regulatória está faseada, né? Mas nós temos alguns temas na nossa fase 1, nós temos alguns temas que são muito importantes. Nós temos aí, você vê, inteligência artificial, a gente pode conversar mais depois disso aí também. temos a norma de comunicação de incidentes, ou seja, vai trazer o prazo quando o cara descobre que está tendo um incidente de segurança de dados expressados na empresa dele. Qual o prazo que ele tem para descomunicar? Público e privado. A gente vai amarrar esse prazo. Tem o tal do risco e dano relevante, que essa norma vai trazer também, a gente vai definir o que é risco e dano relevante. O cara tem que comunicar só nesses casos, né? Não é tudo que o cara comunica. Mas, pô, o que é isso? Norma do encarregado, pô, tem que escrever o perfil do encarregado, conflito de interesse, potencial de conflito, o que esse cara tem em relação dele com o chefe dele. Tudo isso tem que estar na norma. Isso aí vai ajudar muito. Isso aí, eu acho que é uma que a galera está, assim, louca para saber, porque muita gente com dúvida, tem gente acumulando o cargo de DPO com outras funções ali, que dá um conflito de interesse, o tal do conflito de interesse, eu tenho visto acontecer no dia a dia, tem hora que a gente conversa, a gente vai a muito evento, pô, eu sou DPO? Não, mas eu sou também um profissional XY. Pô, não sei se isso vai dar certo, entendeu? Vencei assim comigo. É pepino. Outra coisa, vai sair um enunciado aí sobre criança e adolescente, dados de pessoal de criança e adolescente. Como é que são tratados dados de pessoal de criança e adolescente? Pô, tem muita dúvida aí. Suponho que o prego seja maior. Pô, vai ser aquela, né? Você vê a quantidade de coisas que vocês têm que normatizar ainda e a quantidade de pessoas que vocês têm é realmente muito pequena. Isso, e aí você tem também, por exemplo, outra norma. Deve ser uma orientação, né? Órgão de pesquisa, que é o negócio todo. O cara que vai pedir dado pessoal numa, o cara de uma universidade vai pedir para ter acesso a um órgão público. Às vezes o cara não quer dar aquele acesso para ele fazer uma pesquisa. Aí a gente está regulamentando isso também, entendeu? A parte de transferência internacional de dados pessoais. Tem outro pepino também. Pô, isso aí... Caramba. Isso aí é uma jabuticaba. Isso aí tem que ter cuidado para não fazer uma jabuticaba. A gente tem que ter coerência com diplomas internacionais. Acho isso aí, ó... Isso aí é uma pipinosa, uma neusaldina do caramba. O cara tem que tomar ali para poder resolver isso aí para não ficar pipinoso, né? Porque senão você ferra a própria empresa que quer negociar lá fora. Exatamente, é isso que eu ia falar. Você pode complicar demais com quem quer negociar do lado de fora. Tem que ser algo realmente padrão, standard e de acordo com o mercado. E aí é interessante você poder dialogar, né? Ser na autarquia, aquele tanto de burocracia que você comentou, você poder dialogar com outros interlocutores internacionais facilitou muito agora com essa questão de autarquia independente, né? Você sabe que para revisar essa... Já tem uma minuta escrita de transferência internacional que a gente está revisando aqui. Pô, eu tomo uma colher de azeite purinho antes de ler essa norma para poder... Porra, isso é uma norma lisa. Tu tem que ler liso. Imagina. Tem que estar azeitado. Pô, não pode ter... Sabe, tem que ser, porra, que nem aquelas mesas de rico. Tem que ser lisinho assim. Qualquer coisa, tu escorrega com troço, tu faz besteira. Então tem que ser um troço liso. E, porra, a tal da norma de anonimização também é outra regra. Talvez não seja a norma, seja um guia, mas a anonimização de dados pessoais. E esse é um pepino até que tem uma dúvida que muita gente tem, cara. Se muitas empresas, órgãos, e por causa do Poder Judiciário também, publicam, às vezes, muito dado pessoal de processos que está de fácil consulta na internet. E o pessoal fala, pô, isso aqui é LGTB, pode ou não pode? É uma dúvida cruel com relação àquilo. E eu vi muita... Muita gente tem uma opinião, outros têm opinião divergente, e está uma... É um debate quente quando você conversa principalmente com advogados, especialistas na área. Eu fico ali só assistindo, tentando entender, porque essa questão de anonimização, até onde ela vai, essa questão, se ela é pública ou não, essas informações que estão ali de um processo XYZ, que não foi pedido segredo de justiça, que não corre em segredo. Então, essa é uma questão delicada, quando você fala de dados pessoais, né, Arthur? É, muito delicada. Pelo seguinte, o normal do entendimento é que, cara, se aquele dado pessoal não for essencial para o entendimento do processo, então ele tem que estar mascarado, entendeu? Se ele não for essencial, tem que estar sanitizado, entendeu? Porque se for essencial, tudo bem. Se o processo tiver que estar atrelado ao nome do caboclo, tudo bem. Se não tiver, cara, é uma coisa mais de um caso exemplificativo, ou então é um caso só para pesquisa, então, pô, o ideal é sanitizar, entendeu? Tarjar ali, tirar para não ter problema. E no caso, o dado anonimizado é porque, pô, quando acaba o ciclo de tratamento mesmo, aí o controlador diz a lei, né, no artigo 16, só pode ficar com o dado se estiver anonimizado. E aí tem outros pepinos, né, cara? Tem norma para organização religiosa também. Você imagina o pepino. O Brasil tem cerca de 15 a 19 religiões, né, reconhecidas. Aí você bota essa turma toda debaixo de uma norma, pessoal, agora vai valer isso aqui, né? A religião é um dado pessoal sensível, né, cara? Já é? Não é só um dado pessoal, é que tem a questão de um dado pessoal e um dado pessoal sensível. A religião é um dado pessoal sensível. Exatamente. Então, tem a... Pô, esse pessoal tem que proteger essas informações, né? É muito importante proteger, porque justamente para evitar que qualquer religião CYZ seja pela fé da pessoa, alguém possa discriminar ela em algum processo, possa utilizar isso. É uma questão, assim, que é totalmente coerente e que deve e tem que ser realmente muito bem anonimizada e muito bem protegida, né, né? Muito bem. E tem o tal da decisão famosa do artigo 20 da lei, né, que é a decisão automatizada, né, para evitar aquela discriminação abusiva, né? Ou ilegal, né, ilícita, né? Que, às vezes, o cara... Eu estava conversando hoje com um grupo de advogadas, né, elas reclamando que, muitas vezes, acontece essa coisa, né, de ter empregadores que os caras... Você vê que a malícia está dentro do algoritmo já, né? Então, se é, por exemplo, uma mulher ou então mesmo um homem, mas ele é um pouco mais velho, aí o próprio algoritmo já dá aquela, né, encostada no cara na seleção para o emprego, por exemplo, entendeu? Então, a NPD está em disposição. Se tiver alguma denúncia, alguma coisa assim, a gente vai lá investigar e vê o que acontece porque isso é prática ilícita. Não pode. Esse tipo de coisa. Não, e até é interessante, a gente vai deixar o link aqui, né, mas você podia, o ouvinte fala, como é que eu faço uma denúncia? Como é que funciona isso aí, Arthur? Fala pra gente aí, que eu tenho certeza que a gente falou bastante denúncia, denúncia, denúncia e tem gente aqui já louca para denunciar alguém. Conta pra gente aí como é que funciona a professora. Segura, Anderson, se segura. Ah, tem ali o... Tem ali um... No site da NPD, tem ali canais de atendimento, né? Busco canais de atendimento, tem ali, eu estou até colando aqui até porque não tem de cabeça. Tem ali o tal de... Aí tem cidadão titular de dados, ou para o agente de tratamento falar uma comunicação também. E tem ali, claro, para o cara fazer uma denúncia e uma petição. Aí a diferença é que denúncia pode ser feita por pessoa jurídica ou física e petição titular, não, é só o físico mesmo, só o titular mesmo. E aí o cara encaminha para nós ali, tem o formulário, e aí a gente recebe aqui, passa a processar, entra em contato com ele. Sensacional. A gente vai deixar esse link aqui com o espaço a passo, se você estiver interessado aí de fazer uma denúncia, o pessoal está aí na descrição do episódio, porque é tranquilo. Eu cheguei a dizer que toda vez que eu recebesse ligação de uma certa telecom, eu ia lá denunciar os caras, mas aí eu ia precisar ter um funcionário só para ficar fazendo denúncia. Porque os caras ligam 5, 6 vezes por dia. E uma outra dúvida, cara, chega muita, para esses canais, chega muita dúvida, às vezes dúvida básica também, Arthur, curiosidade, que pô, eu imagino que pode surgir, né, cara? Às vezes o cara não fez, não precisa no Google, não fez o básico, e às vezes manda, o que é LGPD? O que é isso? Alguma coisa assim, bem simples. Chega também nesses canais, cara? Chega, chega, chega direto. Tem muita pergunta, né? Sobre agente de tratamento, encarregado, o que é isso? Aspectos mesmo da lei. Geralmente, sabe, pessoal, a gente não responde diretamente assim, porque senão a gente só faria isso, porque é difícil. É isso que eu ia falar, vocês iam ter que ter um service desk aí, gigante, para atender essas demandas, né, cara? Exatamente. O que é que faz a nossa ouvidoria? Isso chega na nossa ouvidoria, a nossa ouvidoria pega isso aí, e ela pede para o camarada consultar ali, dá uma olhada no artigo 5º, inciso tal, só manda sim. A gente não responde assim, olha aí. Vai no Google. Isso. Vai no Google, vai no chat GPT, vai no artigo tal, interpreta, porque senão a gente vai ter que ficar aqui. Estamos ocupados aqui. É, mas faz total sentido, mas eu imaginei que poderia chegar. Eu recebi a visita aqui em casa essa semana de um alemão, ele é enfermeiro na Alemanha, ele está aqui no Brasil com a esposa brasileira e tal, ele veio falar comigo assim, cara, eu fui numa farmácia, me pediram CPF, me pediram meu telefone, para mim comprar um remédio, é pessoal, era o meu remédio, eles querem meu telefone, querem meu documento, o que está acontecendo? Me perguntou em voz alta. Eu falei, então, isso está mudando, ele falou, mas isso está errado, eu falei, eu sei, mas isso está mudando, tem ou não, tem agora LGBT, mas não pode, eu falei, eu sei, calma, calma alemão, calma, isso vai mudar, fica tranquilo, mas existe uma coisa cultural ainda, e assim, é meio remar contra a maré, essa cultura, eu falei assim, cara, o CPF foi utilizado por anos e anos e anos como uma informação chave de qualquer banco de dados, você chega lá, busca pelo CPF, que é o número único de cada um, e vai, então, foi usado dessa forma, e agora não dá mais para ser do mesmo jeito, depende, depende ainda, mas não publicamente, o cara não pode chegar na farmácia, aí que eu ia falar, diz aí o teu CPF, aí o processo que eu vi já algumas farmácias, vou acreditar que o pessoal do Drogazil, que algumas delas implementarem isso, eu fiquei maravilhado, porque realmente eu chegava lá, qual que é o seu CPF? Porque você me pediu antes, vou ter que dar os créditos, porque eu já tinha comentado isso antes, aqui em Goiânia agora, a hora que você vai em algumas farmácias, especificamente, a hora que você vai digitar o seu CPF, para vincular o seu plano, vincular com a série de coisas que tem lá na farmácia, você tem um lugarzinho para você digitar, então, nem o atendente lá sabe o seu CPF, mas o sistema mudou aqui já, você digita lá, aparece o seu nome, você confirma, ele tem lá, simplesmente, acesso ao seu nome, e aos seus descontos, aos seus pontos, aos seus planos vinculados, para você ter os benefícios, que você quis participar ali, eu vi isso acontecer já, é uma mudança ainda, não é todas, não são todas as redes, e não são todas as farmácias de uma rede, mas está mudando, e está mudando para muito melhor, que realmente, é o jeito que funciona, por exemplo, CVS nos Estados Unidos, ou Walgreens nos Estados Unidos, eles também utilizam o número de telefone, para vincular, só que ninguém pergunta, qual é o seu telefone, você vai lá, digita lá na maquininha, e já era, e aqui, já está funcionando, eu vi isso acontecer, de recente, vi essa semana, inclusive, e falei, pô, que bacana, isso aqui, já é um avanço, pós-LGPD, isso aí, eu fiquei assim, defendendo o pessoal de farmácia, aí, que já está agindo, que é uma mudança, que não tinha antes, antes, realmente, na fila, estava cheia de gente, seu CPF, aí, pô, seu CPF, entendeu? Isso é complicado, a gente tem conversado com muitas associações de farmácia, já conversamos, já fechamos, inclusive, uma nota técnica, para conversar com eles, porque o que acontece, tudo depende, claro, da finalidade, para que eles estão coletando aqueles dados ali, entendeu? De repente, CPF, tudo bem, nota fiscal, tal, agora, e os outros? Contato, nome, contato, para que é isso? Entendeu? Então, o que acontece, eles têm que justificar, eles têm que dizer, não, eu estou pegando isso aqui, para determinado fim, se o cliente concordar, fornece, se não concordar, não fornece, ele não pode condicionar, compra isso, entendeu? É isso que ele não pode fazer. E, às vezes, tem algumas coisas, por exemplo, eu vou a um programa de fidelidade, um programa de desconto, que às vezes é benefício para você, você quer participar daqui, para ter um desconto, ou alguma coisa extra, só que aí, a forma de tratar, e de receber essa informação no caixa, que é o momento que recebe, em qualquer outro lugar que você seja atendido, tem que ser uma maneira anonimizada, porque a pessoa que está lá, não precisa saber, o sistema saber, legal, mas a pessoa lá, não precisa saber, e nem ninguém, eu sou coleguinha da fila, precisa saber, isso aí que é a parte importante, então, e tem que mudar. E outra, já que eles estão registrando seu CPF, e o que você está comprando, você também tem que ter cuidado com esses dados, isso é com certeza, é que eles eventualmente, não vão também, isso aí não pode nem brincar, né cara? É uma preocupação, porque assim, quando você decide compartilhar seu dado, para você ganhar um desconto, tudo bem, mas você também está crendo, que aquela informação, vai permanecer privada, é a finalidade, mas vem cá, eles vão emitir uma nota, não vão? Eles não precisam do seu CPF emitir nota? Não necessariamente, se você não quiser, que coloca no cupom fiscal, se você não quiser, não precisa. É, não necessariamente. Não necessariamente, não necessariamente, é opcional, entendeu? Se você quiser que vincula lá, para efeito, às vezes, de facilitar no seu imposto de renda, etc, você vincula lá, e etc, agora, se você não quiser que vincula o seu CPF lá, não tem essa necessidade. Dá trabalho para o leão. Não, não é nem questão, porque muitos remédios ali, você pode, se você paga o imposto de renda lá, você pode abater, etc, então, assim, é importante, às vezes, a pessoa... Às vezes tem convênio, e tal. Exatamente, tem uma série de coisas aí, que às vezes é necessário, informar, outras não. Agora, a questão que a preocupação, o Vister antes falou, é uma preocupação, vamos supor que farmácia XYZ, fez parceria com o plano XYZ, para falar que, quais pessoas estão usando, olha só, o tópico que nós estamos falando, estão usando um remédio XYZ, esse remédio é para um problema de coração, porra, o risco daquele cara, ou de um plano, um seguro de vida daquele cara, é muito maior já agora. Esse é o cuidado que a farmácia tem que ter, para não saber o que você está... ser anonimizado ali, o que você está utilizando, o que você comprou, para não chegar nas mãos erradas ali, entre aspas, para você ser prejudicado, porque você tem um problema decorrente do que você está tomando, ou ser pré-julgado, às vezes você não tem problema, às vezes você comprou um remédio ali, e está sendo pré-julgado por um remédio que você simplesmente comprou, e isso aí é uma questão errada. Isso é que não pode acontecer, então essas associações também são ilegais, esse compartilhamento de dados sem consentimento do cliente também é ilegal, então é por isso que a NPD está atenta, quando acontece isso a gente vai atrás e o cara se justificar. Muito bem. Assim, tem coisas que são difíceis de medir, tem coisas que não são tão diretas, tão claras, por isso a questão da objetividade e subjetividade, eu sei que isso vai gerar sempre um monte de questionamentos e dúvidas, e Arthur, como é que está sendo abordado? O que você tem para dividir para a gente sobre essa questão específica? Obrigado, Mr. Anderson. O que acontece? Quando a norma subiu para eu relatar, ela já estava muito bem, mas ela tinha alguns pontos que ela dava a entender que podia dar outras interpretações. Alguns termos que a gente usa até em texto acadêmico, mas não pode trazer uma norma, né? Por exemplo, dentre outras situações, dentre outras, tais como, esse tipo de exemplos assim, isso... Coisa que deixa em aberto, né? Exatamente, pode deixar em aberto interpretações. Quando você está falando de uma coisa que tem a finalidade de definir uma sanção, você tem que deixar para o agente de tratamento, aquele cara que vai ser em princípio sancionado, pode ser, você tem que deixar a regra mais clara possível. E aí, o que eu procurei fazer na norma, como relator? Eu procurei deixar a norma coerente, racional, lógica, sequencial, o mais objetivo possível, retirar todos esses pontos que podiam parecer que estavam dando uma abertura para outras interpretações, deixa tirada nova. Agora, é claro que ficaram alguns aspectos ainda chamados de discricionariedade, né? Ou seja, aqui caberá à própria NIPD escolher entre uma situação e outra, porque a gente está falando de um direito fundamental que é muito difícil medir, como você mesmo disse, né, Mr. Anderson? É muito difícil medir. Então, alguns aspectos ficaram, mas são muito poucos aspectos. Eu acho que a norma ficou bastante objetiva, ficou bastante clara. Em alguns momentos, se a gente tiver que pacificar essa norma de novo, a gente vai fazer, a gente pode lançar depois, de repente, quem sabe, futuramente, um guia, se ficar muito difícil de interpretar, se a gente for ver que está difícil de aplicar e o pessoal tiver dificuldade de entender, a gente pode também complementar por meio de explicações, não tem o menor problema. Mas a ideia é dizer que o nosso ideal foi fugir de toda a subjetividade, deixa ela bem objetiva, bem prática, execuível. A única coisa que eu perguntava aqui para o pessoal aqui dentro, na NIPD, era o seguinte, a norma como está, ela está funcionando agora? Ela está execuível? Você consegue visualizar ela acontecendo? Porque se você entender que a norma está acontecendo, ela está fácil de ver, ela funcionando, é porque ela está funcionando. Se você que está tratando com proteção de dados, a gente aqui, quase 24 horas por dia, só para para tomar banho e dormir, né? Então, porra, se a gente tiver dificuldade para interpretar a norma, quanto mais o agente de tratamento que não tem contato com ela todos os dias. Então, essa foi o nosso norte, né? Se ela está funcionando, se ela está prática, está execuível ou não. Acho que a gente cumpriu o nosso papel na NIPD. Eu acho, do meu ponto de vista, talvez, até bom, se você confirma ou não, mas o caso a caso também vai acabar influenciando, né? Porque, assim, aquilo que é subjetivo, você vai vendo no dia a dia, vão surgindo novos casos, novos exemplos. Porque, assim, o que pode acontecer? Não sei, não é igual um CID-10, né? Tem o CID-10 lá, o catálogo internacional de doenças. Você tem o catálogo de tudo que pode acontecer com uma pessoa. E ele é atualizado, mesmo ele é atualizado, direto em atualização do CID-10, cara, sempre. Inclusive, peraí, peraí, eu vou citar aqui, peraí, o meu CID-10 favorito, que é o CID-10 V95.4, é acidente de nave espacial causando traumatismo onucopante. O que é isso? Existe um CID para acidente em nave espacial. Olha, os caras já passaram por tantas situações diferentes que eles foram criando um catálogo, realmente, de situações diferentes, de possíveis traumatismos ou doenças, o que for. Eu acredito que, com o passar dos anos, o que vai acontecer é que você vai começando a criar precedente jurídico, até, de casos, de casos e casos. E precedência administrativa. Também, nesse sentido. O precedente é o que vai criar essa estrutura que vai tornar cada vez menos subjetivo. Exatamente. E com o passar do tempo, aí você vai tendo esses precedentes, essas jurisprudências amarradas. E como você bem disse, Mr. Anderson, aí vem tudo ali em cima do caso concreto. O caso concreto é o caso mesmo, caso a caso. E aí, o que acontece? Quando você vai analisando isso, você vai identificando, pô, para esse caso foi isso, para aquele caso foi aquilo. Aí você vai criando um histórico de decisões. Isso facilita muito lá na frente, né? Mas, por enquanto, é... Claro, a norma saiu agora, muito nova. A gente vai criar ainda essa jurisprudência. Mas eu acredito que vai dar certo, né? Não, eu tenho certeza. Qualquer coisa a gente muda. É, eu tenho certeza. E aqui, o mais difícil já passou. Vocês conseguiram realmente se erguer do nada. Vocês saíram da poeira. Vocês saíram de uma folha de papel. Exatamente. Literalmente, na certidão da cimenta. A gente lembra, estava celebrando a certidão da cimenta. Antes da... A gente nasceu, a certidão da cimenta, antes do filho nascer. Porque ainda não existia a NPD, né? Saiu a LGPD e a NPD foi formada depois. Foi literalmente assim. E, assim, uma coisa, um dos motivos que eu acho que foi bem bacana, vai estar o link também aqui na descrição do episódio, que é justamente a página da NPD que fala aí da norma. E tem uns números interessantes, né? Que fala, basicamente, que teve 2.504 contribuições da sociedade em consulta pública. Ou seja, foi aberta a consulta pública. Teve um período ali de 15 de agosto a 15 de setembro de 2022. O pessoal contribuiu. Além disso, ainda foram outras 24 contribuições de audiências públicas ali com os salistas da área. Então, assim, foi discutido. E depois a gente teve o sorteio, onde o Arthur foi o Felizardo para ser o relator dessa... Olha aí, pai da norma, vai. Então, assim, foi discutido em sociedade, foi debatido. Não foi algo que foi empurrado. E é algo que você falava desde lá de trás, que nada ia ser assim. E é muito bom te receber aqui de novo hoje, Arthur, e saber que realmente está sendo igual o que você tinha comentado lá atrás. Que, pô, não, nós vamos discutir, nós vamos levar, não vai ser nada goela abaixo. Porque, pô, quando é goela abaixo, é um negócio, assim, difícil de engolir, porque ninguém não ouviu os lados todos da moeda, não ouviu. Toda a história, todo tem vários lados e tem vários pontos ali que é importante ser ouvido. E isso aqui, a hora que eu ouvi essas estatísticas, eu falei, cara, esses caras estão no caminho certo, é por aqui mesmo. Como não tem essas informações ainda aí que o Mr. Anderson confirmou, comentou, aliás, que é para formar essa jurisprudência, é importantíssimo ouvir. E vocês fizeram isso, né, Arthur? Não, exatamente. Agora, é claro, né, Diogo, pessoal, que a gente não consegue incorporar tudo na norma, né? Tem coisas boas, mas, às vezes, o pessoal coloca coisas que ficam ali, que praticamente a norma não vai fazer diferença, né? Tem contribuições que chegam para nós que praticamente a norma não vai fazer diferença se você incorporar, né? Ela fica muito levinha, uma norma de sanção muito levinha. Aí ela também não pode, né? Eu costumo comparar com aquele negócio de gravidez de hipopótamo, né? A norma não pode ser igual à gravidez de hipopótamo, né? Você pode ter hipopótamo e estar grávido do lado, quem não está no outro, e você não vê a diferença. Você não sabe quem que é qual, né? Você não sabe qual é a situação que mudou, né? Você não vê se está se mudando, porra, né? É, exato. Então, a norma tem que fazer diferença. vou utilizar essa em outras vezes, né? Isso é muito bom. A norma tem que fazer diferença, porra, da situação anterior, senão acabou, cara, entendeu? Então, aí a gente, exatamente por isso, aí a gente chegou, não incorporamos algumas coisas, incorporamos outras que faziam mais diferente, que dava mais força para a lei, para a LPD, aquele negócio, e revestia o titular de mais direitos, entendeu? Aí foi isso que foi o nosso objetivo. Sensacional. Arthur, eu quero fazer um elogio aqui, terceiro elogio a você, porque, assim, além de um técnico fantástico, você é um ser humano fantástico, né? Você tem esse lado humano de entender como pessoas funcionam, e isso faz muita diferença, muita diferença. Pô, valeu. Assim, sorte para o nosso país de ter gente como você aí compondo esse conselho Jedi. Tenho certeza que só tem monstro nesse conselho. Então, assim, é muito, muito bom ter vocês aí abordando com essa maturidade, com essa inteligência, tudo isso que a gente tem visto até agora. É importante serem Jedi, não serem Sith, né, cara? Essa foi a parte que você falou para você. São todos Jedi nos own Sith, saindo, matando todo mundo aí, que se fosse assim, todas as empresas do Brasil inteiro estariam todos perdidos. Já pensou, se não pedia um que saísse votando todo mundo que não estivesse adequado, não ia sobrar um para contar a história, né? Não, não tem como, não. O potencial de maldade, se o cara quiser fazer, é muito, sabe? É, exato. Mas ainda bem que estamos longe de isso, estamos longe de isso. Isso é importante. O time é 10. se saísse multando todo mundo, vocês iam criar o órgão com mais dinheiro do que o próprio governo federal. Aquela fia de ouro, né? Vocês iam ser um... Iam ter mais verba que o BMDS, vamos dizer assim. A presidência ia ligar para vocês e falar assim, volta, volta para cá. O nome deles ia ser lá no Burj Khalifa. Eles iam mandar fazer o Burj Khalifa lá em Brasília para eles. Filial em Dubai, né? É, exatamente. Sensacional. Vamos para as considerações, Mr. Edson? Vamos. Arthur, como sempre, nós encerramos com considerações finais, momento onde você pode deixar aqui sua mensagem filosófica, sua propaganda, seu abraço para a vovó, mamãe, titia, filho, o que você quiser, dá à vontade. A palavra está contigo. Muito obrigado, Mr. Anderson, Diogo, Gomes, todos aqueles que vão nos ouvir, assistir. Eu só tenho a agradecer em nome do NPD, todo esse convite de vocês. O Podcafé da TI mora no coração. Vocês são pessoas extremamente competentes, preocupadas com o que está acontecendo na parte de proteção de dados em vários outros sistemas da TI. Isso é muito importante, porque explora um tema que muitos brasileiros não sabem, né? E através de vocês eles passam a conhecer. Então, eu só tenho a agradecer e dizer que, embora eu trabalho na NPD, mas a NPD ela é de vocês, né? Ela não é minha, não. Eu trabalho nela, mas ela é de vocês, ela pertence a vocês. E eu estou sempre à disposição para qualquer contato que vocês quiserem, podem contar comigo. Muito obrigado por tudo. Arthur, muitíssimo obrigado em nome de todo mundo aqui do Podcafé da TI, da CSoft. É um prazer receber você aqui. É uma honra para a gente, se você ter aceitado esse convite, falar um pouco mais sobre a NPD, sobre a LGPD e com certeza os nossos ouvintes saíram desse episódio com muito conhecimento e com muita dúvida sanada, cara. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo novamente. É só chegar junto.